E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal, tá bom? Olha só, de cadeira de rodas, a perda na voz, os últimos anos de Milton Gonçalves, antes de perder a vida, é de chocar o coração. Vejam só pessoal, antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixem o seu like. Eu sou o Washington Lisboa e vim trazer aqui essa lamentável notícia sobre a perda desse icônico ator Milton Gonçalves, que faleceu no início da tarde dessa segunda-feira aos 88 anos de idade em decorrência de algumas sequelas que enfrentava por conta do AVC sofrido em 9 de fevereiro de 2020. Pois é, na época em que ele sofreu acidente vascular cerebral isquêmico, o artista tinha 86 anos e estava participando de uma feijoada promovida pela Escola de Samba do Salgueiro, na Tijuca. Zona Norte do Rio de Janeiro. Na ocasião, o ator foi internado no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, onde permaneceu quase um mês na UTI, até ser transferido para uma unidade semi-intensiva, quando apresentou uma evolução positiva ao tratamento. Pois é, após deixar o hospital em maio de 2020, o artista precisou conviver com algumas sequelas em decorrência do acidente vascular cerebral isquêmico, que o deixou entubado por quase um mês. Ele já não andava mais, somente com a ajuda de cadeira de rodas, por conta de uma sequela na perna esquerda. A voz do ator também foi comprometida, ficando bem mais baixa que a atual. Em janeiro desse ano, sua filha Catarina contou, em uma entrevista para a jornalista Patrícia Cogutti, do Globo, que o pai estava sendo muito forte em sua recuperação. Ela afirmou que a família sempre o levava para passear de carro e que ele nunca dispensava uma cervejinha. Pois é, Milton Gonçalves fez inúmeros trabalhos para a TV Globo e ainda permanece inédito na emissora. Trata-se da série Filhos de Eva, que deve ir ao ar ainda neste ano. O folhetim foi gravado originalmente para o Globoplay, mas deve ser reaproveitado na TV aberta. Olha aí, pessoal, uma situação triste e lamentável onde a gente perde esse grande ator. Deixa aí suas mensagens de condolência e diga aí qual que foi o trabalho que mais você curtiu desse grande ator que nos deixa hoje com uma imensa saudade. Eu vou ficando por aqui, sou o Washington Esboa e espero vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!